Música Você sabe qual que é o masculino de primeira dama? Não Não O marido da presidência ia ser o primeiro dama Tem masculino de primeira dama? Acho que não, né? Primeira dama é uma palavra usada exclusivamente para a mulher do governante Pode ser presidente da república, governador, prefeito, etc Não há uma correlação masculina Então havia na nobreza com os reis, as rainhas As rainhas, o marido das rainhas eram chamados de príncipes consorte Então nós podemos dizer que uma correlação Um heterônimo de primeira dama para o homem seria consorte Música Música